Nós vamos continuar agora corrigindo os nossos exercícios. Então, nós vamos agora para o exercício 46. Num ponto turístico, é oferecido um passeio de balão aos visitantes. Em cada viagem, o balão leva seis pessoas. Cada pessoa paga R$24,50 pelo passeio. Quantos reais ganharão o baloeiro se fizer 15 passeios com o balão lotado? Bom, aqui eu também tenho vários caminhos para chegar na resposta. Então, o jeito que eu fiz é uma forma. Então, se você fez de outra forma e conseguiu chegar na resposta final, tudo bem. O que eu sei é que uma pessoa, um passeio tem seis pessoas. E cada uma dessas pessoas vai pagar R$24,50. Então, eu vou multiplicar. R$24,50 por 6. Eu poderia ter somado também 24,50 seis vezes e chegaremos na mesma resposta. Primeiro, você vai multiplicar normalmente os valores. Depois que você fez todo o processo de multiplicação, você vai ver quantas casas decimais tem nos fatores. Os fatores são os números que você utilizou para fazer a multiplicação. O 24,50 e o 6. Tem dois algarismos. Tem o 5 e o zero. Então, são duas casas decimais. Isso quer dizer que você precisa escrever a vírgula de uma forma que depois dela, você consiga ter dois números também. Então, a vírgula vai ficar entre o 7 e o zero, porque assim os dois zeros ficam depois da vírgula. Então, nós ficamos com R$147,00. Isso quer dizer que a cada passeio que esse baloeiro faz, se tiver lotado, se tiver com seis pessoas, ele consegue R$147,00. Porém, ele vai fazer 15 passeios desse. Então, o que eu vou fazer é multiplicar o valor de um passeio pelos passeios que eu quero no total, 15. Observe que eu não coloquei a vírgula e o 00 no 147. Por quê? Não vai fazer diferença. Quando eu multiplico um valor por zero, vai continuar sendo zero, então não faz diferença. Se fosse um número diferente de zero, um dos dois, aí sim eu continuaria. Porque aí faria diferença na sua resposta final. 147 multiplicado por 15, eu começo primeiro multiplicando 5. 5 vezes 7, 35. Eu escrevo 5 e subo 3. 5 vezes 4, 20. Mais 3, 23. O 3 fica depois do 5 e o 2 sobe. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. A última casa, abaixo do 5, ela fica vazia. Você não vai preencher. E agora eu multiplico 1. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. E agora eu somo. Vou repetir o 4. 3 mais 7 é 10. Escrevo 0 e subo 1. 1 mais 7 é 8. 8 mais 4 é 12. Escrevi o 2 e subi 1. 1 mais 1 é 2. Então deu 2. 205. Observe que na resposta final eu acrescentei aqueles dois zeros depois da virgulha. Porque eu já sabia que era zero, já que lá no 147 era zero. Isso quer dizer que ao fazer 15 passeios, todos com 6 pessoas, ele vai ter um total de R$2.205. Nosso próximo exercício é o exercício 47. No ponto turístico, aliás, 47. Observe a promissão da loja do Renato Eletro. Quanto o custo total desse fogão? O fogão são 15 prestações de R$35,86. As prestações indicam por qual período de tempo que essa pessoa vai pagar. Então todos os meses, durante 15 meses, ela vai pagar R$35,86 até quitar todo o fogão. Até pagar tudo. Então quando ele juntar, quando chegar no final dos 15 meses e ele ter concluído de pagar o fogão, qual o valor que ele vai pagar? Eu posso fazer dois processos aqui. Ou eu posso pegar o valor R$35,86 e somar ele 15 vezes por ele mesmo, ou eu posso multiplicar por 15. Eu resolvi multiplicar porque eu acho que é mais fácil do que somar esses valores 15 vezes. Então eu vou primeiro multiplicar normalmente. Eu não vou levar em consideração a vírgula. Então eu escrevi o 35,86 e multipliquei por 15, que é o número de prestações. 5 vezes 6 é 30. Escrevi o 0 e subi 3. 5 vezes 8 é 40, mais 3 é 43. 5 vezes 5 é 25, mais 4 é 29. Escrevi o 9 e subi 2. 5 vezes 3 é 15, mais 2 é 17. Essa casa logo abaixo do zero fica vazia. E agora eu vou multiplicar o número 1 por todos os valores. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 4, vezes 5, é 5. 1 vezes 3 é 3. E agora eu somo. Vou repetir o zero. 3 mais 6 é 9. 9 mais 8 é 17. Escrevi o 7 e subi 1. 1 mais 7 é 8. 8 mais 5, 13. Escrevi o 3 e subi 1. 1 mais 1 é 2. 2 mais 3 é 5. Depois que você fez todo o processo, somou, aí você vai olhar os fatores, os números que você multiplicou. 15 e 35,86. Quantas casas decimais eles têm? Quantos números depois da vírgula? Tem o 8 e tem o 6. Então são 2. Eu vou escrever a vírgula entre o 7 e o 9, porque assim também vai ficar 2 números depois dela. Então, o valor do fogão é 537,90 reais. Esse é o valor que a pessoa vai ter pago depois de pagar as 15 prestações. Nosso próximo exercício é o número 48. Fabiana está com dengue. Sua mãe mediu sua temperatura e está com 39,2 graus centígrados. Sabendo-se que a temperatura normal de um corpo é de aproximadamente 36,5 graus centígrados, quantos graus de temperatura Fabiana está acima do normal? Eu quero saber qual é a diferença entre esses dois valores. A diferença entre 39,2 e 36,5. A diferença entre dois números é subtrair esses números. Então eu peguei o valor maior, o 39,2, e subtrair de 36,5. Somar e subtrair, você precisa que a vírgula fique um embaixo da outra. E aí você faz a subtração normalmente. 2 menos 5 não tem como, eu vou até o 9 e pego um prestado. Ele vai ficar com 8 e o 2 vai ficar 12. 12 menos 5, 7. A vírgula tem que ficar um embaixo da outra, inclusive na resposta. 8 menos 6 é 2 e 3 menos 3 é 0. Ou seja, ela está com 12,7 graus Celsius acima do normal. Próximo exercício, número 49. Por abaixo, mostra que Mariana está comprando sorvete. O preço do quilo do sorvete é R$ 8,20. De acordo com o peso marcado na balança, o valor que Mariana pagará pelo sorvete é A Mariana colocou o sorvete na balança e o peso foi 0,8 quilos. 0,8 quilos é o mesmo que 800 gramas. Isso corresponde a quanto? De R$ 8,20, que é o preço de 1 quilo desse sorvete. 1 quilo é o mesmo que 1.000 gramas. Então ela não chegou às 1.000 gramas, ela só chegou a 800 gramas. Então o que eu vou fazer é multiplicar o peso com o valor que ela teria que pagar por 1 quilo de sorvete. Lembrando aqui que a palavra peso, ela tem um sentido de massa. Porque geralmente quando nós colocamos algo na balança, nós falamos que é o peso daquilo. Então é o peso do sorvete. Mas é uma questão de fala mesmo comum. Mas na verdade, o que nós estamos vendo, 800 gramas é a massa do sorvete e não o peso. Peso quer dizer outra coisa na matemática e na física. Então eu vou multiplicar o quilo do sorvete, que é R$ 8,20, pela massa ou pela massa do sorvete que ela está consumindo, que é 0,8. Como eu estou multiplicando, eu não vou inicialmente me preocupar com a vírgula. Eu vou fazer a multiplicação normal. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 2 é 16. Eu escrevi 6 e subi 1. 8 vezes 8, 64. Mais 1, 65. A casa abaixo do 0 fica vazia e eu continuo fazendo a multiplicação. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 8 é 0. E agora eu somo. Vou repetir o 0. 6 mais 0 é 6. 5 mais 0 é 5. E 6 mais 0 é 6. Depois que você fez toda a soma, é que você vai se preocupar com a vírgula. Os fatores, os números que você utilizou para fazer a soma. Tem quantas casas decimais? Ou seja, o que você utilizou para fazer a multiplicação. 8,20 e 0,8. Tem o 2, o 0 e o 8. Então, deu um total de 3 algarismos depois da vírgula. Ou seja, 3 casas decimais. Então, a vírgula tem que ficar entre o 6 e o 5, porque assim vai ficar 3 algarismos depois da vírgula. Então, 6,560. Como esse zero não faz diferença, então ela vai pagar 6 reais e 56 centavos. Próximo exercício, número 50. Camila comprou um livro por 21 reais e 40 centavos e uma caneta por 8 reais e 10 centavos. Ela pagou com uma nota de 50 reais e uma moeda de 50 centavos para facilitar o troco. Qual foi o troco que Camila recebeu? Bom, primeiro nós vamos saber quanto a Camila gastou na compra dela. Ela comprou um produto, o livro de 21 reais e 40 centavos e a caneta de 8 reais e 10 centavos. Então, vou somar os dois e vou saber o valor que ela tem que pagar. Zero mais zero, zero. Quatro mais um, cinco. Vírgula embaixo de vírgula. Um mais oito, nove. E repete o dois. Então, ela tem que pagar 29 reais e 50 centavos. Ela considerou que se ela desse uma nota de 50 e uma moeda de 50 centavos, ia facilitar o troco. Então, ela pagou 50 reais e 50 centavos. E eu vou subtrair de 29 reais e 50 centavos. Zero menos zero é zero. Cinco menos cinco é zero. Vírgula embaixo de vírgula. Zero menos nove não tem quanto. Então, eu vou até o cinco, pego o emprestado. E agora eu fico com dez. Dez menos nove é um. E quatro menos dois é quatro. Ou seja, o troco é 21 reais. Pessoal, então nós também concluímos agora a correção das nossas atividades de revisão. Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato. durante os plantões. Bons estudos para vocês.